E aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do canal Arcade Plays, bora jogar aí mais um game. Game novo aí, nova série pro canal, The Walking Dead da Telta Games, jogo de 2012, 2013, eu acho. Sei que ganhou o jogo do ano, jogo muito bom, recomendadíssimo aí, vamos jogar aí o episódio 1, comecinho dele. Episódio 1, um novo dia, e bora lá. Esse é mais um daqueles games que com certeza eu joguei, me marcaram, é um jogo muito bom, gostaria muito de compartilhar com vocês. Além da gameplay, fica aí uma dica de jogo, pra quem tem o PC mais modesto, jogo que vale muito a pena. O jogo, ele é focado na... nos diálogos, então vou tentar me manter aí o mais em silêncio possível. Ele é todo com esses gráficos estilo cartoonizado. O que na época, quando esse jogo saiu, eu não levei ele muito a sério, mas... Os gráficos desse jogo não são nada perante a grandeza dele, isso a gente vai ver com o tempo, o jogo é muito bom. Vamos lá, o policial tá me olhando ali. Eu tô preso na viatura, provavelmente cometi algum crime. O que é que ele tá dizendo isso? Eu tenho levado um monte de amigos pra essa prisão. O Senhor sabe quantos. Normalmente, ao mesmo tempo, eu consegui... Eu não fiz isso. Mas você não fala muito, você? Não, não tem lugar nenhum pra mim clicar aqui por enquanto. Eu segui o seu caso um pouco, você sendo um cara de Macon, não é? Você é de Macon, então? Sim, eu vim para Atlanta para ser um copo de cidade nos anos 70. Eu sempre queria trabalhar em um caso de murder, como aquele burro de senador que você se misturou em você. Com todo respeito. Você é um senador, você tem uma família que está na sua droga de droga de rádio, que está na cidade. Você ainda está lá? Claro que está. Bom. Eu tenho um filho aqui na UGA. Você aprende lá muito? Eu tenho um 6 anos. Você conhece sua esposa em Athens? Você quer saber como eu vejo? Claro. Enquanto, pode ser que você se casou a outra mulher. Escolha o seu progresso. Todos os municípios nos mandaram. Se você se espate, todos os municípios. Os municípios nos geram. VocêLEGARna todo o município. O cara está chamando todas as viaturas ali. O cara desligou o rádio. O cara desligou o rádio. Ele está no meu carro, gritando o morto que não era ele. Eu acho que ele realmente acreditava em ele mesmo. Isso vai para mostrar. As pessoas ficam loucas quando acreditam que a sua vida está terminada. Eu tenho outra boa para você. O cara está um pouco mais depressivo do que uma pessoa que estava fazendo. O que está fora? Essa outra vez! O cara é muito antigo. Não, não. Não, não. Esse é o suficiente para você. Aquele jeito é que a sua vida não vai ficar. Aquele jeito é que tenho uma forma de desligar para a sua vida. Ainda não vai ser mais rápida. Um, dois, três, dois... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois... Um, dois, três... Ah! Não! Ficou! Ah! C***! Por que o diabo tinha sua arma fora? Ei, oficial! Você está tudo bem? Eu ainda estou morto aqui! Não, eu estou morto! Não, eu não estou morto! Preciso tirar minha própria janela. Vamos agir aqui. Bem alto o local que a gente caiu ali. E o personagem machucou a perna também. Ainda não é não. Bem boa. Aqui tem um escopeta mais algemado, fica meio ruim de eu pegar ela, né. Do lado tem um outro item. Ah, é uma munição, tá. Vamos ver se encontro algum outro item. Opa, parece que não. Vamos dar uma olhada aqui no... Ó, aqui as chaves. Hum, olha onde foi cair a chave. Vamos lá. Vá para a chave. Vá para a chave. Vá para a chave. Vá para a chave. Vem longe de mim! Mano... Esse cara está todo roda, mas ele olhou como porra! O que é isso? Ei! Vá pegar alguém! Há... Há uma peça! E já apareceu mais um monte de zumbi aí! Há... 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 Tem um botão de ação, então eu posso entrar aqui nessa casa. Olá, eu não sou um intruder, sou um deles. É verdade. É fator. Jesus! Se eu cliquei em cima da poça ele conseguiu ainda cair nela ainda. Hum... Marshalls, é um código de área de área de Savanã, mas é o tipo de notas que você deixaria para um bebê-lo. Opa, um Alck-Toc. Esse lugar foi roubado. Apenas qualquer coisa que vale o tempo está saindo. Eu tenho as armazes em cima aqui que eu posso mexer também, ó. É... Bebi um copo d'água ali já foi alguma coisa, né, para quem... É... Bebi um copo d'água ali já foi alguma coisa, né, para quem... Não tinha se alimentado ainda pelo jeito. Não tinha se alimentado ainda pelo jeito. Vamos ver o que que tem pra cá. Ah, o cable está saindo. Esse todo o neighborhood está descerado. O que do diabo? Ah, Clementine é o nome da criança que morava aqui nessa casa. Furniture overturned, sangue em todo lugar. Jesus. Ah, talvez tem algo ali. Três novos mensagens. Messagem 1. Criança em 5h43. Ei, Sandra. Essa é a Diana. Nós ainda estamos em Savannah. Ed teve um pequeno incidente com algum cara louco perto do hotel, então nós tivemos que ele voltar para a UR e ter que ver. De qualquer forma, ele não está sentindo bem o suficiente para voltar à noite, então estamos ficando em um dia extra. Muito obrigado por olhar para a Clementine, e eu prometo que nós vamos voltar em tempo, antes de que você tenha descanso. Messagem 2. Criança em 5h43. Ah, beleza. Essa Clementine, essa criança, ficou com a sua... com a sua babá, enquanto sua mãe, pelo jeito, estava viajando e tal. Eles estão nos deixando e não nos dizendo nada sobre Atlanta. Por favor, por favor, deixe a cidade e levante a Clementine com você para a Murrieta. Eu tenho que voltar para o hospital. Por favor, deixe-me saber que você está segura. Messagem 3. Left at 6.51 am. Clementine, baby. Se você pode ouvir isso, call a polícia. É 9-1-1. Nós te amo. Nós te amo. Nós te amo. Ou seja, o carro se instaurou ali bem rápido. Daddy? Huh? Olá? Você precisa estar quieto. Você está bem? Estou bem. Eles tentaram me encontrar. Mas eu estou escondendo até os meus pais virem de casa. Qual é o seu nome? Clementine. Olá, Clementine. Olá, Clementine. Você está bem. Qual é a minha casa? A8. E você está saindo? Sim. Eu não sei onde alguém está. Como é a sua vida? Eu sou... 37. Ok. Olá. Eles te encontraram? Desculpe, estou aqui. Onde estão seus pais? Eles fizeram uma viagem e me deixaram com a Sandra. Eles estão em Savannah, eu acho. Onde estão as vozes? Você está segura? Estou fora da minha casa de árvore. Eles não podem entrar. Isso é inteligente. Vê? Você pode me ver? Eu posso te ver através da janela. Caralho, sair fora! Quee, 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 que trze. Ah, ele conseguiu cair pela segunda vez no mesmo lugar, cara Tomar. Não, o cara está tomando uma surra para um zumbi, cara. É foda, né? Boa! Aqui é o segredo, você tem que saber clicar no momento certo, no local certo, né? Olá! Você matou ela? Sim. Está bem, eu acho que ela era um monstro. É, eu acho que isso também. Você está todo por você mesmo por isso? Sim, eu quero os meus pais de volta agora. Eu acho que isso pode ser um pouco tempo, sabe? Oh. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou procurar você até então. Hum, é o pior que vai cuidar mesmo. O que é que vamos fazer agora? Não. Nós precisamos encontrar ajuda antes de se escuro. Sim, não está seguro na noite. Vamos. Vamos. Estou perto de mim. E aí vai começar a história desses dois, eles vão passar poucas e boas ainda. Assim, vai. Então, vamos. 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 Ah, cara. Eu nunca estou chegando com a mamãe nisso. Isso assusta. É uma noite mais quente. O que é o que? Eu deveria ficar? O que? Eu não quero dormir na casa de árvore, mas eu não sei se eu deveria ir embora. O que é se meus pais vêm para casa? Eu não vou deixar você alone. Vamos ir para um lugar seguro, que está perto, ok? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Não vamos nos comer! Não vamos te assustar. Sim. Mas, por um segundo, você e a pequena gente, nós vamos nos dar uma espalda. É uma boa ideia. Você sabe o que é o diabo? Não tenho ideia. Você já viu eles então? Você poderia dizer isso. Eu sou Sean. Sean Green. Eu. Essa é Clementine. Eu sou Chet. Eu. 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 Vamos, vamos, vamos. O que você quer fazer? Eu... Para apenas algum cara, parece que você salvou um monte de vidas hoje. Em volta da cidade, por aí você não diminui o suficiente de vidas hoje. E você não põe o resto de vidas hoje. Os princípios, como é mais afastado da cidade, a tendência é ter menos zumbis. Mas vamos ver aqui E eu vou ser sincero Sobre Até a parte dos crimes E tal Isso aí eu já vou esconder Não vou falar nada Obrigado Não está fazendo tão bem Eu posso te ajudar Sean, vá para dentro e veja a sua irmã Você, pegue um sábado na porta E eu vou ver o que eu tenho Vamos ver Ele deu uma balançada de cabeça quando olhou para a criança Ele que desaprovou Eu entendi muito bem Pode ser pior Isso é o que parece Parece que as coisas foram muito mal nas cidades O que você disse que seu nome era? É o Lee É o Lee Prazer em conhecê-lo, Lee Eu sou Hershel Green Como é que isso aconteceu? Acidente de carro Então Onde você estava indo? Antes do acidente de carro Ah, cara Acho que eu vou ser sincero com esse cara Quem você é com quem? A garota Eu estava com um policial Ele me deu um passeio Ele me deu um passeio Ele é muito bom Ele é muito bom Eu sou um cara muito bom A casa está cheia com a minha Nós temos outra família desplazada De três dormindo no bairro Você e sua filha são bem-vindos E nós estamos aqui Eu não conheci seu nome, garota Clem... Clementine Eu não posso imaginar O que você passou por aí, Clementine Eu estou procurando ela até Nós encontramos os pais Ei, pai Então eu estou pensando Primeira coisa amanhã Nós temos que reenforcer a fonte A parte da farm Isso não parece necessário Eu não sei o que você viu na televisão Ou 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 ouviu na rádio Mas tem alguma coisa séria Coitada na fonte Eu não acho que ninguém sabe Quanto grande é ainda Seu filho está certo Você vai querer fortificar esse lugar As coisas assim não acontece aqui, Sean Pai, eu estou séria Lee, vamos lá Diga-lhe o que você viu lá, cara Eu vi um copo voltar Bom, faça o que você acha que deveria Nós temos muitas tarefas Como é Lee e aqueles pessoas no bairro Podemos ajudar na manhã Nós temos que fazer Realmente Eu já disse Ok É Quanto mais braço para trabalho, melhor E também é um jeito de pagar a estadia E também é um jeito de pagar a estadia Onde você acha que está indo? Para o Macon, eu acho Ok, então Vocês viram ali O velho Ele deu a estadia do celeiro e tal Diz que já tem uma família ali Mas ele falou Tá aí amanhã Ok Pra onde é que vocês vão ir? Aí Lee falou Malcom e tal Que seria a cidade de Natal dele que ele fala com um policial lá dentro do carro e tal Não sei, cara, deu a estadia, mas dá pra sempre, né? Eu acredito, Clem Quanto longe está Savannah? Bem longe Oh Ok Eu te amo, Barry Ah, vou fazer um pesadelo Ei, comece Ah, eu sou um pesadelo Bem, você dormiu em um jardim, pequena mulher Fica feliz que você não tem espadas em seu cabelo Ah Mas eu acredito que seu pai os assustou, né? Ah Eu, ah Não sou seu pai Meu nome é Lee Eu sou Kenny Pai, onde é a minha filha? Tem um tronco e tudo É, esse é o filho dele, provavelmente É, esse é o filho dele, provavelmente Nós vamos ouvir o fim disso Esse é meu filho, Ken Jr. Nós chamamos ele Duck, mas Tudo explico O nome é Duck é O nome é Be some kind of something if you think you two can survive out there on your own. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. If you have something wrong or you think you could have done it, leave it in the comments. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Tchau.